O Sporting está em crise, não há como esconder crise de vitórias, mas principalmente crise de confiança. Paulo Bente repetiu o mesmo 11 que perdeu em Old Trafford frente ao Manchester, mas cedo se verificou que a noite iria ser de sofrimento para os adeptos leoninos. O goleador Lietzan não está em forma e disse-se recente a capacidade concretizadora da equipa do Sporting. Mesmo assim, João Matinho tem este remate para uma defesa difícil do guarda-redes Fernando. O Sporting dominava o jogo, como lhe competia, mas a União de Leiria espreitava sempre a resposta, perigosa como neste caso, em que Maciel tem a possibilidade de fazer o primeiro golo. Vítor Oliveira tem esta reação e com razão, Maciel poderia ter feito muito melhor, valeu a intervenção de Rui Patrício. O avançado da União de Leiria passou com alguma facilidade pela defesa leonina. Novamente o Sporting e novamente Lietzan, noutras alturas talvez o Levezinho fizesse golo nesta jogada. Cruzamento de Abel, Lietzan em boa posição, atira por cima. A segunda parte começa com um golo anulado por Ovich. O árbitro Rui Costa alegou que o avançado do Sporting carregou Éder Gaúcho, antes de cabecear para a baliza de Fernando. Mas o Sporting marcaria mesmo. Aos sete minutos, João Moutinho, e depois um ressalto de bola, coloca nos pés de Ismailov. O russo não falha, sete minutos da segunda parte, Sporting em vantagem. Ismailov aparece bem, tem alguma sorte no ressalto, como se pode ver. Mas depois a finalização é perfeitamente intencional. A União de Leiria não se recolheu, nem se conformou. Aqui ameaça. Quase o empate por Paulo César. E depois a obrigar Rui Patrício a uma boa defesa. Sogou, na cara do jovem guarda-redes leonino, não consegue fazer golo. O Sporting teve uma oportunidade de ouro para fazer o 2 a 0. Aqui, por Ovich, por incrível que pareça, não aproveita o falhanço de Fernando. Por Ovich, acaba por não saber o que fazer à bola, e esta sai junto ao posto esquerdo. O mesmo Por Ovich está na jogada que deu origem ao penalti, não aproveitado por Anderson Polga. Repare bem, quando Polga remata, já Fernando está lá à espera da bola. Perdida impressionante de Polga, e depois falhanço indesculpável de Rui Patrício. 1,88m a não chegarem para Rui Patrício a agarrar aquela bola. Não tinha ninguém a incomodá-lo. Pede desculpa aos adeptos, mas o que é certo é que Tunhito acabava por fazer o golo da União de Leiria, aos 36 minutos. O Sporting soma 4 jogos sem vitórias. Está a 5 pontos do Benfica, e já a uns longínquos 12 pontos do Futebol Clube do Porto. No final da partida.